Bom, todos nós sabemos que as plantas são organismos autotróficos. Por que são organismos autotróficos? Porque são organismos capazes de produzir o seu próprio alimento e isso é possível porque as plantas são capazes de transformar a energia luminosa em energia química. Algumas, as plantas, algumas algas e algumas bactérias têm essa capacidade pela presença de pigmentos que elas possuem em estruturas organizadas, organelas especializadas no interior do seu tecido que permitem então essa transformação da energia luminosa em energia química. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o efeito da luz no sentido de ser o elemento responsável tanto pela síntese como também pela capacidade que ela possui de degradar os pigmentos e também vamos observar na prática como nós podemos promover a extração de pigmentos, no caso os pigmentos clorofilianos e os carotenoides e a partir dessa extração nós podemos inclusive quantificar o teor de os pigmentos nos tecidos vegetais. Então, como nós estávamos falando, a luz é um elemento extremamente importante para as plantas porque é a fonte de energia que elas utilizam para a produção de carboidratos. Então, as plantas, quando elas se desenvolvem, inicialmente elas têm estruturas que são denominadas proplastídeos. Os proplastídeos, eles, se nós observarmos na origem dessas estruturas, que são os plastos, os plastos então são organelas responsáveis pela reserva de diferentes substâncias. tanto substâncias que possuem cor, como é o caso dos cromoplastos, como substâncias que não possuem cor e são geralmente substâncias de reserva, que é o caso dos leucoplastos. A luz, ela é um elemento muito importante para que esse proplastídeo, que seria o plastídeo inicial, antes dele ter um estímulo para se tornar um cromoplasto ou um leucoplasto. A luz é um estímulo então para que ele possa dar origem posteriormente a uma estrutura, um cromoplasto. Então, esse proplastídeo vai se transformar em etioplasto e esse etioplasto, por influência da luz, ele vai dar então origem ao cloroplasto. Voltando então à nossa sequência, o proplastídeo então dá origem ao etioplasto e esse etioplasto, por influência da luz, vai originar um cloroplasto. O cloroplasto tem esse nome, essa denominação, porque ele é responsável por armazenar clorofila. Então, a clorofila é o principal pigmento fotossintetizante. Porém, além deste pigmento, nós temos a influência de outros pigmentos que participam do processo fotossintético de modo indireto, mas também são responsáveis pelo processo da fotossíntese. Então, a clorofila é o principal pigmento presente nos cloroplastos. Mas como é organizado um cloroplasto? Então, nós vamos observar na sequência, relembrar a estrutura de um cloroplasto, que com certeza vocês já estudaram em outras disciplinas como a biologia celular. Vamos relembrar a estrutura então de um cloroplasto. O cloroplasto é uma estrutura que possui duplo envoltório, ou seja, um envoltório interno e um envoltório externo. Entre esses envoltórios, nós temos um espaço intermembrana. No interior do cloroplasto, nós temos estruturas empilhadas que são denominadas tilacoides. Essas pilhas de tilacoides se intercomunicam umas com as outras por meio das lamelas estromais. Preenchendo todo o interior do cloroplasto, nós temos então o estroma do cloroplasto. E do estroma estão imersos desde ribossomos, proteínas, enzimas e também material genético. É nessa estrutura do tilacoide que fica ancorada a molécula de clorofila. A molécula de clorofila, como vocês já estudaram, é uma molécula relativamente complexa, mas muito importante para o processo da fotossíntese. A clorofila então, ela é ancorada na membrana do tilacoide por uma cauda, uma cauda longa de hidrocarbonetos e nós temos também a presença de uma função álcool que denomina essa cauda como fitol e é essa porção que ancora a molécula de clorofila dentro do tilacoide. Externamente à membrana voltado para a face externa do tilacoide, nós temos então a cabeça da molécula de clorofila que é constituída por um anel porfirínico que por sua vez é constituída por vários anéis pirólicos e esses anéis pirólicos eles têm no seu centro um átomo de magnésio. A diferença entre a clorofila A e a clorofila B, que são os dois pigmentos mais importantes no processo fotossintético, é bastante pequena. A clorofila A, ela apresenta um grupo metil no segundo anel pirólico enquanto a clorofila B possui um grupo aldeído nesse mesmo anel pirólico. No restante, as fórmulas são idênticas. Essa é a única característica que diferencia a clorofila A da clorofila B. Dessa forma então, para que um cloroplasto tenha clorofila no seu interior e, portanto, possa exercer a função fotossintética, é necessário então que o estímulo luminoso transforme o etioplasto em cloroplasto. Na prática que nós vamos observar hoje, nós vamos então utilizar uma metodologia relativamente simples para promover a extração desses pigmentos, incluindo os carotenoides. Assim como a luz é necessária para que o etioplasto se transforme em cloroplasto e seja induzido a sintetizar a clorofila, o excesso de luz também ele é prejudicial para esse pigmento. De forma que o excesso de luz ele pode promover a degradação da clorofila. Como a planta evita essa degradação? Normalmente então, o pigmento clorofila dentro do cloroplasto, ele envolve o centro de reação que é o local onde ocorre o processo fotossintético e envolve através de complexos proteicos que são denominados complexos antena ou complexos coletores de luz que são constituídos por clorofila A, clorofila B e carotenoides. O objetivo desse complexo coletor de luz, além de captar energia luminosa e concentrar no centro de reação é atenuar essa energia para evitar o processo de fotooxidação da clorofila. O que acontece com uma planta que se desenvolve sem a presença de luz? Então no esquema, se nós formos desenvolver uma planta na ausência de luz o que vai acontecer é que esse etioplasto vai permanecer na forma de etioplasto ou seja, não vai originar o cloroplasto. As características de uma planta que é desenvolvida sem luminosidade é bastante diferente do que as plantas que nós normalmente observamos. A sua coloração é pálida, ou seja, ela não apresenta cloroplastos. Geralmente o gancho plumular que é a estrutura que normalmente se forma e é perdida a partir do momento que a planta atinge, sai do solo e atinge a superfície normalmente ocorre o desenrolar do gancho plumular. Normalmente esse gancho plumular permanece e tanto as folhas quanto o caule da planta são geralmente de coloração amarelo-pálida e normalmente também o caule se torna bastante estiolado. Dessa forma a gente observa que a luz é um elemento extremamente importante para o desenvolvimento da planta não só para a síntese de pigmento, mas de pigmentos como também para o desenvolvimento da plântula após a germinação. E vimos também que o excesso de luz pode ser prejudicial promovendo a foto oxidação da clorofila. Então hoje nós vamos observar a extração da clorofila utilizando um solvente que no caso é a acetona e a partir dessa extração nós vamos observar também que é possível através de um artifício utilizarmos o produto dessa extração para o cálculo do teor desses pigmentos. Então pessoal, agora a gente vai ver os materiais que são utilizados para a realização da extração de pigmentos e o passo a passo para fazer isso. A gente utiliza acetona 80%, carbonato de cálcio, grau e pistilo e a proveta de 10 ml. No primeiro momento a gente corta uma área conhecida da folha evitando as nervuras principais. Então coloca-se essa parte da planta no grau, como está aqui, para fazer a maceração. Em seguida a gente coloca uma pitada de carbonato de cálcio. Isso porque durante a maceração as células são rompidas. Dessa forma os ácidos que estão dentro do vaculo acabam extravasando e esses ácidos degradam a clorofila. Para evitar que isso aconteça, para inibir a ação desses ácidos, a gente coloca uma pitada de carbonato de cálcio. Então para a realização da maceração a gente utiliza 8 ml de acetona 80%. No primeiro momento a gente coloca cerca de 2 ml e no fim transfere-se o produto da maceração para um tubo de centrifugação colocando-se o restante da acetona para tirar o excesso que fica no grau. Essa centrifugação dura cerca de 15 minutos e ela tem o objetivo de separar o pellet do sobrenadante. O pellet vai ficar na parte inferior do tubo e vai conter os restos celulares e o carbonato de cálcio que é adicionado durante a maceração. O sobrenadante é o solvente que contém a clorofila e que vai ser utilizado para a leitura no espectrofotômetro. Então pessoal, dando continuidade, o Giovanni explicou para a gente como nós fazemos o processo de extração de pigmentos. Então, posteriormente a centrifugação nós vamos ter o pellet, constituído de restos celulares e do carbonato de cálcio e o sobrenadante com os pigmentos clorofila A, clorofila B e carotenoides. As xantofilas também estão presentes junto desse sobrenadante. Esses pigmentos normalmente então agora vão para o espectrofotômetro e nós utilizamos basicamente 3 absorbâncias. A absorbância de 470 nanômetros para analisar o teor de carotenoides totais, xantofilas e carotenoides. As absorbâncias de 646 e 663 são utilizadas nos cálculos para o cálculo do teor de clorofila A e de clorofila B. Um ponto importante que nós devemos ter cuidado quando analisamos o teor de pigmentos é o que preconiza a lei de Lambert Beer. Na lei de Lambert Beer ele preconiza que existe uma relação entre a absorbância e a concentração de uma determinada substância. Porém, essa relação entre a absorbância e a concentração de uma determinada substância ela não é, ela tem a sua linearidade ou proporcionalidade entre a absorbância e concentração mantida até o valor de, na absorbância de 1,0. Todas as vezes que nós vamos fazer uma análise do teor de pigmentos e o valor de absorbância ultrapassa uma unidade nós devemos então diluir essa solução para que possamos então colocar, ter essa concentração na faixa de 0 a 1 e estar então dentro do que é preconizado pela lei de Lambert Beer. Por que que isso acontece? Porque acima da unidade 1 de absorbância nós não sabemos se essa relação de proporcionalidade se mantém podendo ela ficar constante, ser maior ou então menor do que o esperado. Desta forma é muito importante então que a absorbância não ultrapasse uma unidade. De posse desses resultados, nós vamos então utilizar os valores de absorbância para promover então o cálculo do teor de pigmentos. Para analisarmos o teor de clorofila A em microgramas por ml normalmente nós precisamos realizar cálculos onde multiplicamos determinados valores pelas absorbâncias que foram obtidas no espectrofotômetro. A partir então desses cálculos nós podemos obter o teor de clorofila A, o teor de clorofila B e o teor de clorofila total. A absorbância a 470 nanômetros, ela normalmente é utilizada para o cálculo de carotenoides totais onde nós também multiplicamos determinados valores pela absorbância e utilizamos para o cálculo dos carotenoides totais o teor de clorofila A e clorofila B que foram calculados anteriormente. Então como eu disse para vocês, nós podemos também obter a separação dos pigmentos clorofila A, clorofila B e xantofilas ou carotenoides por meio da cromatografia em papel. Para a realização da cromatografia em papel, nós normalmente utilizamos um tanto um vidro de relógio como uma placa de petre onde nós vamos colocar uma solução concentrada dos pigmentos que foram extraídos e após a centrifugação, fazemos um cilindro de papel filtro e colocamos e depositamos esse cilindro de papel filtro sob essa solução obtida dos pigmentos que foram extraídos. Permanecemos então por um determinado prazo até ocorrer o movimento desses pigmentos ao longo do papel. Posteriormente esse material é colocado então num compartimento fechado com metanol que vai promover a separação desses pigmentos. Desta forma nós podemos observar que através da cromatografia em papel nós podemos observar os carotenoides, as clorofilas, desculpa, as xantofilas, as clorofilas e os carotenoides. Desta forma no sobrenadante extraído das folhas a partir da corrida por cromatografia em papel nós podemos observar e comprovar a separação das xantofilas no primeiro extrato, as clorofilas A e B no segundo extrato e por último os carotenoides. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e mostrar pra vocês que essas práticas foram obtidas de um livro de fisiologia vegetal e nós temos um portal na internet que é livre fornecido pela editora Manoli quem publicou este livro e neste link nós podemos então no link deste livro nós podemos observar que além de algumas fotos que representam algumas das práticas que são obtidas aqui da uma planta parecida com a atradescântia mostrando então o estômato, os cloroplastos e as células guarda, desculpa, as células subsidiárias contendo antocianina e de algumas práticas que foram realizadas de acordo com as práticas fornecidas neste livro. Neste mesmo link a gente pode seguir rolando a página, nós podemos observar que estão disponíveis aqui no site do livro as práticas de relações hídricas, as práticas de fotossíntese e nutrição mineral. Em cada um desses locais vocês podem clicar e vão estar disponíveis na página materiais tanto teóricos, artigos explicando os resultados dessas práticas como por exemplo o diagrama de Heffler que nós utilizamos também é obtido neste site e nós temos ainda a possibilidade de baixar estes materiais e ter disponíveis para estudo de acordo com a necessidade. Os conteúdos de relações hídricas, fotossíntese e nutrição mineral estão entre os conteúdos mais importantes e mais estudados dentro da fisiologia vegetal e como vocês viram ao longo da nossa disciplina todos estes tópicos foram abordados. Se houver interesse em um aprofundamento em cada um destes tópicos basta vocês acessarem o link do livro e vão poder observar não só as práticas realizadas como a fixação destes conteúdos. Até mais pessoal! Legenda Adriana Zanotto